Já de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na TV da Padroeira de Minas Gerais. E agora o nosso assunto é qualidade do ar. Pois é, gente, tem a ver com a nossa saúde também, né? Já parou para pensar sobre os malefícios da poluição do ar que respiramos para o nosso corpo? Para vocês terem uma ideia, gente, da gravidade da situação, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, de 10 pessoas, 9 respiram ar contendo altos graus de poluentes. E além disso, 7 milhões de pessoas em todo o mundo morrem todos os anos como consequência dessa poluição toda. Bom, e a OMS estima que cerca de 7 milhões de pessoas morrem, então, como eu disse, devido à exposição a essas partículas finas, em ar poluído que penetram nos pulmões e também no sistema cardiovascular, causando acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas, câncer de pulmão, entre tantas outras doenças. E é sobre esse assunto que eu converso agora aqui no programa com a pneumologista doutora Ângela Pedrosa. Bom dia, doutora. Bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. Obrigada. Doutora, quando nós falamos em poluição do ar, às vezes as pessoas pensam, ah, a gente está falando de algo distante, de outros países, outros continentes. Como que é a nossa realidade aqui? Nós também vivenciamos isso no nosso dia a dia? Sim, com certeza. Desde a Revolução Industrial, que a poluição passou a ser, assim, frequente e cada vez pior, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros. Mas existe também a poluição espalhada por todo o mundo. Nas grandes cidades, a gente tem o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e outras substâncias que, dependendo do tamanho da partícula, elas, que podem ser partículas médias, pequenininhas, mínimas... De todos os tamanhos. De todos os tamanhos. Vão sendo absorvidas e chegando nas vias aéreas médias, nas vias aéreas pequenas e nas vias aéreas pequenininhas, chegando até a circulação, indo para todo o sistema circulatório. Daí, as doenças, além das doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares que você citou, as doenças que podem afetar, inclusive, grávidas, que estão no período de gestação, afetando o crescimento do bebê. Agora, doutora, quais são os fatores que mais afetam a qualidade do ar que nós respiramos? Bem, eu acho que é a quantidade de fábrica, de indústria que emitem as partículas e também dos carros e das motos. É um problema mundial. Acho que o transporte público poderia minimizar um pouco essa situação, porque você tem formas de melhor, de uma melhor fiscalização também. Então, acho que os poluentes dos carros afetam muito. O nosso clima atual, o nosso inverno é um inverno frio e seco, sem chuva. E a gente tem, aqui na nossa região, a inversão térmica, onde o calor tende a subir, o frio tende a ficar e a poluição fica prensada nessa camada. Então, essa camada de poluição fica mais próxima da gente. Então, a gente respira mais essa poluição que fica prensada aí na atmosfera. Agora, o que a gente pode fazer, doutora? Porque não dá para colocar uma máscara, isolar a casa, falar, não vou respirar esse ar. Que tipo de cuidado que a gente pode ter no dia a dia com a nossa saúde, em relação a esse ar poluído? Puxa. É difícil, né? É difícil. Eu acho que vai... tem que ter uma conscientização, uma coisa geral, um todo. Passa por educação ambiental também, né? Passa por educação ambiental. Então, uso, por exemplo, de mais bicicleta, de caminhar mais a pé, de menos... mais pessoas dentro de um mesmo carro para diminuir essa... a quantidade de veículo, né? A monitoração, porque tem órgãos fiscalizadores, acho que é o IEMA, que é um órgão fiscalizador, para fazer essa monitoração. Um acompanhamento mais de perto da situação. E não são todos os estados do Brasil que tem, Minas Gerais tem esse órgão. Então, seria um pouco disso. Em outros lugares, quando o nível está muito alto, eles pedem para as pessoas ficarem mais em casa, para evitar sair, determinados horários, que tem muita dispersão de poluentes no ambiente. A pessoa evita fazer atividades físicas fora da... no ar ambiente, né? Então, a pessoa está correndo e o caminhão está passando, e o carro está passando, e a pessoa está achando que está fazendo um bem para a saúde, porque ela está se exercitando, mas, na verdade, aquele momento é um momento de alta poluição, de muito caminhão, de muito carro. Dependendo do lugar, ela está fazendo mal para a saúde dela, respirando aquele ar. É. E a gente pensar que a criança, ela respira mais rápido, por exemplo, então, à medida que ela respira mais rápido, ela filtra mais ar. Então, ela respira mais poluente. Então, a gente, como ela tem um sistema imune ainda em desenvolvimento, vem os perigos das infecções respiratórias, das bronquites, das crises. Então, é sabido que existe uma proporção entre o grau de poluição e a quantidade de consulta médica. O dia que tem mais poluição no ar, tem mais consulta médica. Tem mais pessoas buscando atendimento médico. Tem mais hospitais, tem mais internação, tem mais pneumonia. E mais das crianças, como você disse, né? Mais crianças, pensando que também os idosos já têm a imunidade mais baixa. Então... Eles também são afetados, né? São afetados. Quando tiveram as Olimpíadas em Pequim, que Pequim a gente sabe que depois que passou a ter uma superindustrialização, a poluição lá foi alarmante, quando foi chegando a época da Olimpíada, o pessoal entrou meio em pânico de mandar as delegações dos atletas para lá. Então, foi feita uma tentativa de limpeza do ar, reduzindo um pouco as fábricas, reduzindo a quantidade de veículos circulantes, para tentar ver pelo menos o céu azul. Pois é. Porque lá o céu é cinza. Cinza, todo cinza. Então, assim, existe a preocupação, existe a preocupação com os atletas. Agora, andar de máscara é uma coisa inviável, né? Não tem jeito. Passar por políticas públicas e uma educação ambiental desde criança, né? É. Agora, doutora, em relação a essas diversas queixas, né? Que você já relatou e que as pessoas geralmente procuram, né? Atendimento médico. Quais são as mais comuns por aqui, em relação à poluição ambiental? Bom, quem já tem algum problema respiratório, como asma ou enfisema, que a gente chama atualmente de POC, essas pessoas vão exacerbar. Então, elas vão entrar em crise e vão ter crises de tosse, crises de falta de ar, de cheira torácica e, com isso, mais propensão a ter infecções respiratórias e internações. A situação complica ainda mais, né? A situação complica mais. Mas também é sabido que o índice de poluição está aumentando o número de casos de asma que estão surgindo. E que também vem com essas queixas todas, não é? Tem a parte também oftalmológica, né? Também, né? De olhos vermelhos. Ressecados. Ressecados. Que coçam. E aí a gente sabe que o coçar os olhos pode causar alguns problemas de ceratocone, até de alteração da musculatura, da pálpebra. Então, é uma alerta que fica também. Então, seria, basicamente, a parte respiratória de rinite, de bronquite. E quanto menor a partícula, gases, mais para dentro elas vão entrando e vão sendo absorvidas pelo sistema cardiovascular e chegando até câncer, por exemplo. Isso que eu ia falar. Essa poluição toda também pode provocar câncer na população, né? Pode. A gente sabe muito do amianto, que até é proibido. Proibido, isso. E eu lembro, recente, na França, teve um prédio, ele era revestido com amianto e teve uma... Eles foram fazer um desrevestimento desse amianto. Então, tiveram que fazer uma super proteção no prédio, uma proteção das pessoas para poder evitar que elas respirassem aquele amianto que estava lá há anos e que já estava sendo trocado por outros materiais. Então, e a gente sabe que o amianto, ele é um causador de câncer, de pleura e outras doenças como a asbestose. Agora, em relação aos tratamentos, há um diferencial, doutora? Por exemplo, a pessoa que tem um problema de asma, ela já faz um acompanhamento, né? Mas a situação complica ainda mais com essa questão da poluição, nesse período de tempo seco, é claro. Há um diferencial para esse tipo de tratamento? Bom, se o médico consegue detectar que tem uma asma ambiental, né? Aí seria interessante afastar a pessoa, não é? Porque às vezes a pessoa já tem aquela tendência e trabalha numa mina, numa extração de pedra, mexe com sílica, então as doenças ocupacionais têm que estar sempre na mente do médico perguntando para poder ver como que é aquele ambiente, se tem uma filtragem de bom padrão, uma eração de bom padrão, equipamentos, agora o tratamento, além de afastar a pessoa daquele ambiente, se for possível, não é? Vai entrar nos broncodilatadores, vão entrar nos antibióticos e outros medicamentos que a gente já usa habitualmente, né? Para essas crises de bronquite, de asma. Mas isso que você falou é extremamente importante, porque às vezes a pessoa trabalha, ela está passando mal com bronquite ou com asma e trabalha num ambiente que é propenso ali a piorar essa situação dela, né? Exato. Então não adianta nada, às vezes, ela ficar fazendo todo o acompanhamento, o tratamento certinho, mas naquele ambiente ela está respirando aquele ar. Então ela passa mal durante a semana e durante o fim de semana que ela está descansando em casa, ela passa melhor. Porque ela não está tendo contato naquele momento no trabalho e às vezes a pessoa não se dá conta, não é? Ela passa bem em casa, passa mal no trabalho. Então é uma doença ocupacional, mas ela precisa ter essa visão, precisa ser orientada. Agora, as firmas, tem sempre os periódicos para os médicos do trabalho detectarem isso, né? Faz parte de toda... eles sabem desses... né? Quando tem uma empresa, uma firma que tenha isso, eles sabem e claro que eles vão atrás, eles fazem essa monitoração também. Quem trabalha em ambiente também que espera muita fumaça, também tem a ver, doutora? Fumaça, combustão, queima de lenha, churrasco, churrasco não, vamos falar em churrasco, mas vamos falar em fogão a lenha. Fogão a lenha. Que a pessoa faz ou que deixa ali para aquecer o ambiente dela ou para fazer a comida ou para iluminação. Então, queimadas, queimadas de lixo do vizinho, queimadas de cana, de palha de cana. Queimadas de carvão. Tudo isso afeta. Tudo isso afeta. Quem trabalha em carvoaria. Isso vai para o ar. Claro que a pessoa que está naquele contato bem direto respira, mas aquilo também vai para o meio ambiente. É levado pelo vento, mistura com pólen, mistura com gases, mistura com fungo, bactéria e substâncias. E aí está feito o kit poluição. Poluição completa, para ninguém botar defeito. Para ninguém botar defeito. Agora, doutora, no caso das grávidas, tem um risco maior para os bebês grávidas que às vezes trabalham nesses lugares ou que inalam muito esse tipo de fumaça? Tem, tem sim. Porque vai tendo uma baixa de oxigenação da grávida, uma baixa de oxigenação para o feto. E daí as crianças podem nascer com baixo peso e podem nascer com hipodesenvolvimento também da árvore respiratória do bebê. Então, são crianças que às vezes, ao nascerem, já têm uma insuficiência respiratória. Às vezes já vão para o CTI neonatal, podem desenvolver bronquite, bronquiolite. Então, é perigoso sim. Tem que alertar. A gente precisa alertar. As mães devem ficar atentas, então, e evitar. Esse trabalho, então, esse caso de afastamento que você tinha citado anteriormente, é essencial. Dependendo do trabalho da mãe, né? Puxa, dependendo, é. E a gente tem que lembrar até dos cheiros fortes de produtos químicos para limpeza, que isso também desencadeia uma crise, uma crise asmática. Me lembro de um paciente que, na procissão, ele era um, não sei se chama, matraqueiro. Sim. Ele batia lá a matraca e ele estava atrás da pessoa que julgava o incenso. Então, a pessoa julgava o incenso e ele batia a matraca, mas ele entrou numa crise de asma por conta do incenso que veio direto para ele. Então, o ambiente, ele é muito importante, porque o pulmão, ele respira e aquele contato vai direto, é inalado e absorvido direto. Então, a gente tem que estar sempre alertando mesmo. O que der para a gente conseguir evitar, ou pelo menos ficar atento, é sempre importante. No nosso ambiente, no nosso dia a dia aí, né? A qualidade do ar que estamos respirando, então. Doutora Ângela, muito obrigada mais uma vez por ter vindo ao nosso programa e um bom dia. Bom dia. E você aí do outro lado, continue ligadinho no Manhã da Piedade. Daqui a pouquinho, tem a consagração a nossa mãezinha, a Nossa Senhora da Piedade. E aí Legenda Adriana Zanotto